Tudo bem com vocês? Vocês acabaram de entrar mais uma vez no canal Chapada Bonsai e quem nos fala é a Miriano Matos e hoje nós iremos trabalhar mais uma vez essa planta aqui no vídeo anterior nós fizemos a desfolha e nesse vídeo nós iremos fazer o transplante o que é que é transplante? transplante é eu retirar a planta de um vaso no caso esse daqui que é de treinamento para outro vaso que é o vaso digamos assim definitivo o que é que é um vaso de treinamento primeiramente? vaso de treinamento é você colocar uma planta em um balde ou numa bacia grande a planta que você for fazer isso ela não tem o nebare desejado para um bonsai e muito menos não tem as raízes capilares que são as raízes mais importantes para o bonsai são as raízes fininhas, aquelas bem fininhas depois que a planta passa um certo período dependendo da espécie no caso essa daqui que é a bomba alvilha que nós trabalhamos na última vez para que ela tenha a quantidade boa de raízes para o transplante depende mais ou menos de 6 a 8 meses já está ótimo para o transplante e quando é que eu sei que a planta ela já está necessitando de transplante? primeiro você observa as folhas quando as folhas da planta começarem a murchar mesmo que você tenha como eu posso dizer, regado no final da tarde ela começa a murchar outra coisa é que você percebe que as raízes estão saindo pela borda do vaso então quando você percebe isso na sua planta já é o momento de você fazer o transplante algumas plantas demoram de 1 a 2 anos mas outras espécies a exemplo da bomba alvilha que nós iremos transplantar agora de 1 ano a 8 meses mais ou menos é bom você começar já dar uma observada porque já está na hora de fazer o transplante ok? se você não viu o vídeo anterior da desfolha dessa planta aqui eu vou deixar o vídeo bem aqui do lado ok? aí você dá um clique aí dá um clique bem em cima que você vai ser direcionado para o vídeo da desfolha e você vai ver algumas características importantes da desfolha porque nós utilizamos a desfolha na arte do bonsai quando você for preparar seus vasos para transplante não esqueça do seguinte do arame das telinhas que você pode fazer com material reciclável é só arrumar um pedaço de plástico e fazer vários furinhos e colocar esse material no fundo do vaso deste jeito aí para que você possa ter uma boa retenção do substrato e ele não se perca porque os vasos de bonsai tem furos bem grandes para drenagem e é isso que é muito importante é ter uma boa drenagem depois disso você vem e forra o furo do seu vaso com pedrisco aquele pedrisco mais grosso ou até mesmo brita aqui na minha região a gente chama de brita essas pedras que eu estou usando aqui a primeira coisa é organizar o vaso você vai precisar colocar arames para que a planta ela não fique se movimentando e um bom substrato o material que nós utilizamos geralmente para o transplante são poucos mas são muito importantes o primeiro deles são os ganchinhos eles servem tanto para você ver como que está as raízes da planta e também esse tipo de gancho aqui ele tem essa pazinha aqui no fundo que você usa para desprender a planta do vaso e também nós temos a tesoura de poda de raiz você também pode utilizar o alicate de poda de raiz certo? ele é um alicate muito bom eu não sei como que está aqui as raízes dessa planta mas vai que nós precisemos utilizar esse daqui então é bom deixar tudo sempre à mão ok? sempre com muito cuidado tá galera para que nós não venhamos a perder nenhuma raiz importante você dá umas batidinhas assim para a planta soltar um pouco do vaso tem muita raiz assim ó Vamos lá. Todas as vezes que você for utilizar esse ganchinho aqui, você sempre deve iniciar da base do tronco para fora. É como se você estivesse penteando para que você não venha a danificar as raízes da planta. Vou só dar uma poda básica aqui. Depois de retirada do vaso antigo, você vai colocar agora um novo vaso. Música Música Aí agora você vem com um alicate e vai prender a planta no vaso com o arame. Música Como é que a gente faz? Música Puxa Gira Sempre nesse movimento. Música Puxa Música Puxa Música Depois disso, pessoal, é só finalizar colocando substrato. Música Depois você vê como o palitinho de churrasco, vai empurrando o substrato para dentro, para baixo, porque algumas vezes o substrato não entra completamente embaixo da planta. Música Bem pessoal, finalizamos aqui o nosso transplante. E o que é que vai acontecer com essa planta neste momento? A partir de agora, ela vai ter que ficar no mínimo uns 20 a 25 dias na sombra. A intervenção que ela sofreu foi muito pesada, então ela precisa ficar na sombra descansando. E logo depois desses 25 dias, eu vou colocá-la novamente no sol. Essa planta é uma planta tropical e ela é uma planta de sol. Ela pode tomar sol o dia inteiro. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo. Se você gostou mesmo, curta a nossa página no Facebook, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado por tudo, por terem assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.